Vamos agora para Campo Grande, vamos dar um pulinho lá em Campo Grande para saber como é que está a cidade de Campo Grande, o clima como é que está, se está quente também como aqui, e vamos saber também dos destaques, das notícias com Carina Anunciato, direto de Campo Grande. Carina, está quente aí, como é que está? Obrigada, olá pessoal, estou dentro aqui do estúdio, então de hora aqui eu posso dizer que está excelente, 23 graus está marcando ali no ar-condicionado, está fresquinho, mas para a turma que está lá fora, vou te dizer, 31 graus, já estava tendo termômetro por aqui, e aí conforme vai chegando ali próximo do meio-dia, a unidade relativa do ar vai lá para baixo, o que dificulta muito ainda aquela condição da respiração, e aí é necessário, fundamental, hidratar, tomar bastante líquido, o telérezinho, viu, para quem gosta, já deixa ele do jeito, que com certeza vai ser o principal aliado nessa tarde. É, Carina Anunciato, a umidade relativa do ar está baixíssima, né, clima de deserto, então, é preciso a gente cuidar desses detalhes aí, né, e para você que usa a voz, minha amiga, uma sugestão também é aquela inalaçãozinha, né, aquela inalação, apenas com o sorinho, né, só para dar uma hidratada ali nas pregas vocais, para ficar tudo tranquilo, tudo beleza, tudo firmeza. Carina Anunciato, conta para a gente o que você separou para a gente conversar hoje em Campo Grande, quais as notícias da capital do estado? Olha só, aqui de Campo Grande para todo o estado, viu, porque na verdade esta notícia, ela vem com uma atenção fundamental para a vigilância sanitária de Mato Grosso do Sul e do país de modo geral, viu, Fernando, a gente tem acompanhado os casos confirmados de gripe aviária que tem acontecido aí por todo o país. Estava demorando, a gente estava celebrando que até então não havia desembarcado essa situação aqui no estado, mas ontem foi confirmado o primeiro caso de gripe aviária aqui em Mato Grosso do Sul. Essa confirmação aconteceu na cidade de Bonito, uma ave que era criada no terreno ali da propriedade, aves de subsistência, uma ave foi encontrada morta na semana passada, Então, os proprietários acionaram a Iagro, que é a Agência Estadual de Vigilância Sanitária e Animal, Sanitária Vegetal e Animal aqui no estado, para que fosse feito então o relato daquela situação, foi feito o exame e o teste positivo para a gripe aviária. Magalim, então, que era criada no terreno da propriedade, acabou confirmando aí positivo para a gripe aviária. Nesse sentido, o que a agência, a Iagro, tem como medida, como protocolo de atendimento? No primeiro momento, é claro, verificar ali as aves da propriedade, fazer os testes e a orientação, é o abatimento dessas aves que tiveram contato direto com essa ave que teve, então, o protocolo positivo para a gripe aviária. Aí, num segundo momento, o protocolo é o seguinte, viu, num raio de 7 quilômetros, a vigilância da Iagro também atua, no sentido de verificar se existe ainda outra possibilidade de caso positivo para a gripe aviária, e seguir acompanhando, para e passo, cada situação como essa. Importante a gente trazer ainda aqui como um número fundamental que, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, no Brasil já foram registrados 100 casos de gripe aviária em aves silvestres e 3 aves de subsistência. Sendo o terceiro caso esse que a gente está trazendo, confirmando aqui em Mato Grosso do Sul, a orientação da Iagro também é a seguinte, viu, caso a população encontre alguma ave morta, caída no chão, não, tocar, viu, manter a distância de segurança, acionar a agência através do número 6799-610-265, este telefone, ele é o Notifica Iagro, para que aí então sim, os agentes possam tomar as medidas necessárias, é claro, fazer o teste para certificar, né, como é que está toda essa situação aqui no estado, isso em nada impacta o status de vigilância aqui de Mato Grosso do Sul, no sentido da continuidade das exportações das aves que são criadas aqui em Mato Grosso do Sul, reforçando que este caso positivo era uma ave de subsistência, não uma ave de criação, como essas que vão depois, de fato, para o mercado consumidor, e o frigorífico mais próximo dessa região, onde foi confirmado o caso positivo em Murido, fica a 130 quilômetros, Daniel Engold, diretor-presidente da Agro, com quem a gente conversou aqui pela CBN Campo Grande, garantiu que o risco é mínimo, por isso então, o reforço das medidas de protocolo de vigilância e segurança aqui no estado. Fernanda. Obrigado, Karina Nunciato, vamos só traduzir aqui para a nossa audiência, né, essa ave de subsistência é a famosa galinha criada no terreiro, né, cria ali, né, porque aí vai engordando ali, já faz uma galinhada, é isso, né, Karina? Exatamente, é essa que, de repente, as pessoas criam aí para tirar aquele ovinho, né, para a gemada, para o ovinho mexido de manhã, é essa ave ali que é criada no quital mesmo, no terreno, como era o caso dessa ave lá em Bonito, e houve então essa confirmação, né, a gente lembra que o estado de Mato Grosso do Sul, ele, pensando aí nessa questão das rotas migratórias, né, muitas vezes a gente vê ali os bandos passando, né, aqui em Campo Grande a gente vê muito esse cenário, viu, Fernando, deles passando, as aves passando ali para o Pantanal, as aves migratórias, então a gente tem ali um corredor aqui em Mato Grosso do Sul, até então não havia nenhum caso confirmado no estado, embora a gente tenha acompanhado casos confirmados pelo Brasil de aves silvestres, mas agora nesse caso, sim, um caso de uma ave criada no quintal, essa que é do dia a dia mesmo da população, que testou positivo para a gripe e a viária, a gente segue de olho. Maravilha, obrigado Karina, no Seattle é só um caso isolado, né, mas a gente está de olho, estamos de olho, qualquer coisa que acontecer aí na nossa capital do estado, estamos por aqui para te ouvir, minha cara Karina Anunciato.